Música Durante a infância, milhares de meninas sonham em ser modelo. Sem imaginar que essa vida vai muito além de um rosto e um corpo perfeito. O sonho requer muita responsabilidade e apresenta grandes desafios. Por isso, decidimos conhecer uma agência de modelos para saber qual profissional pode te ajudar a transformar esse sonho em realidade. Música Bom, na verdade. Não fui eu que decidi, eu fui chamada para a agência e tal. Eu fui fazer a entrevista, na verdade eu nem sabia se ia dar certo ou não. Mas até que a Gabi me ligou, aí eu fui e aceitei e tal. Falei com a minha mãe e aí a gente conversou direitinho, a gente entrou num acordo e se Deus quiser vai dar tudo certo. Bom, além de uma dedicação, tem que ter força de vontade. Ninguém consegue nada à toa, ninguém consegue nada à toa, né? O meu conselho é, além da força de vontade, né? Que a pessoa, independente seja passarela, vídeo, dê o máximo de si ali, né? Não tem outra explicação. A sua vida continua normal, assim, pode sair sempre? Como que é a sua rotina? Não, não, mudou bastante, mudou bastante. Até mesmo quando eu estava vindo para cá, teve uma mulher que me parou na rua, em frente à academia, ali embaixo, e perguntou se o comercial eu fiz. Eu falei, ah, sou eu mesmo. Eu acho que sou eu mesmo, porque até é meio sem graça, sabe? Mas é gratificante a pessoa conhecer o trabalho que você faz, né? Não tem nada que compre isso. Muito bom. Para quem também tem o sonho de ser modelo, o que você indica para essa pessoa? Primeiro, tomar muito cuidado com as pessoas que usam nomes de certas agências. Tem muitas pessoas falsas para ir procurar se formar antes de ir para a agência, saber o histórico da agência. Isso eu acho que conta muito. Eu converso agora com o produtor Ivan Silva, que vai falar um pouquinho para a gente qual o padrão de beleza que uma agência procura e como ela funciona. Ivan, como uma agência funciona? A agência trabalha com um cast, que tem que ser bastante amplo, para poder estar oferecendo às produtoras agências de publicidade. É feita uma captação de pessoas, são convidadas. É passada essa ideia e tem uma preparação dos modelos. Às vezes, muitas vezes, um curso, para ter uma base para quando for fazer um cast, para esses trabalhos, no caso, que são oferecidos. Existe um padrão de beleza certo para ser modelo ou não? Existem dois segmentos de modelo. O modelo fashion e o modelo comercial, conhecido também como modelo publicitário. O modelo fashion, ele trabalha mais na parte de moda, são os desfiles de moda que acontecem, tanto Rio, São Paulo e também a parte internacional, que existem algumas especificações, algumas medidas, realmente. E o modelo, que é o comercial, que é o modelo publicitário, que é um leque bem maior, que trabalha com comerciais, revistas, novelas, outdoor. Legenda por Sônia Ruberti Abertura